Olá amigos, mais um salão universal e desta vez bem mais fácil do que o anterior. Portanto, as habilidades dele, eu escolho as pré-definidas, não usa as ondas, porque as ondas é complicada ainda por cima, o cenário está mais pequenino, portanto não aconselho a usar as ondas, as que estão definidas. Depois começas com menos 40% de HP, de vida, 30% mais dano do boss, depois 30% menos cura, depois 20% menos dano quando ele estiver a 50%, e depois estas duas opções que eu nunca leio, mas que são muito úteis, mais a definição da tua classe a menos. O boss é muito simples, como eu estava a dizer, não tem nada de especial nesta altura, acho que o anterior foi bem mais complicado, portanto ele faz esta área, aquela orba de luz que te deixa sem ação, não podes a fazer nem habilidades nem auto-ataque, depois é só continuar a atacar, gastares os cooldowns todos nele, apanhas a esfera de vida e fugires para uns cantos, porque eu não sei se aquela parte que explode, se dá muito dano ao pé, não percebi qual é o objetivo daquilo. Depois vêm os fantasminhas, precisamos ter um bocado de sorte da posição com que eles vão nascer, porque tocando neles ficamos desorientados e não podemos fazer nada durante alguns segundos, também não é nada de outro mundo, mas podes continuar a fazer uma pequena dancinha. Depois temos aqui então a alma que se parte, temos que passar por cima o mais rapidamente possível, porque vamos levar muito dano, e mais um aoé no chão, aquela onda de água, e depois estas orbes, portanto estas esferas de água que vão curar o boss, portanto é só apanhar. E é só isto, super simples, nada de complicado. Atenção para ires buscar o buff lá à cidade de Platalumes, porque é lá que está o buff do dragão e acho que é muito útil como DPS, eu sou tanque, jogo como DPS off-spec, que é para fazer estes eventos, porque como tanque não consigo. Portanto, super simples, e está feito. Espero que tenha ajudado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!